Boa, boa! Vamos dar uma simpastificação. Partida encontrada. Vamos dar uma simpastificação. 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 Esqueça tudo. Vamos dar uma simpastificação. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa. Nossa, que mentira Vai tomar no cu, porra Pô, a maior mentira Ó, tá, ouça Granada Meu Deus, cara Que isso Mano da puta Tá intocado, meu Tá, porra O cara tá amassando Amassando Caralho Amassou, filho Nossa, tô muito moscão, porra Deixando os caras me levarem de ralo Fácil Vou tampar a bala, melhor tu ir ver Mano, vai ver, tu não tá tampar a bala do ar, não Deixa eu ver aqui Eles estão muito raros Vai, vai, cara Ganada Vem, eu vou tampar a bala do ar Ah, tá, a bala do ar É, vai, vai, vai Vou tampar a bala do ar Oxi Que isso O desgraçado tava intocado Desgraçado tava intocado Vai tomar no cu Dá mais um AFK E tá bom Pra caralho Nossa Tá foda Tá foda Minuto AFK Foi mal molecada Tá chorando aqui O filho do cara tava chorando Maravilha Maravilha Sai de atrás Larga pra mim Larga pra mim Filha da puta Nossa Nossa Não pode atirar no dano não Você quer tirar parado Me diga o que ele falou Tem que atirar parado Tem que atirar parado Ou pode atirar um dano Tem que nada Tem que atirar de qualquer jeito O bagulho é acertar o tiro Caralho Caralho de tanto bagulho Gente Nossa Não acerta um tiro Eu confio Eu confio Eu confio Desgraça Tomou na jabiraca Tomou na jabiraca Nossa 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 Caralho de tiro É esse que esses caras Dá Porra É anormal Errou tudo Caralho de tanto bagulho 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 Toma, otário. Na moral, você morreu. Ai, caralho. Fica da putz grilo. Cuidado, tá aí, Zé Pilitra. Eita mentira da porra, matou através da caixa, hein? Que é skin, que é skin, dá skin pro cara, porra. Que é skin, que é skin, dá skin pro cara, porra. Fila da putz. Porra, tchau. Porra, cês também nem pra matar o cara, hein, mané? Porra, os cara tava tudo ali, pô, mal vacilando ao invés de pelo menos... Ah, não pode. Deixa aí, vou pegar de surpresa agora. Tem mais. Ih, ah lá, esse tiro atravessa as caixas, sabia não, mané? Eita. Caralho Deixa eu me ajeitar aqui Pra ver se eu melhore Vai dar skin ou não vai Vai dar skin? Que é skin ainda Dá skin pro cara É a última partida Dá skin pro cara O cara quer jogar de skin Quer jogar de skin Que ódio Tudo vindo aqui Tudo vindo aqui Tudo costa Cadê boneca que cura? Não tem boneca que cura não Caralho Como é que não pegou esse tiro É que você é ruim Mas não é eu que tô jogando não louco Fiz o comentário do jogo do parceiro O idiota Troca de lado Meirei que me atirem Não vamos complicar Tem cá Deve ser muito água Como você faz? Aqui Vai tomar no cu, mano Esse bagulho de cegar É, é maior de bagulho de cuzão, mano Porra, palhaçada, mano Quer skin, quer skin É, o parceiro aí quer skin É, o parceiro lá que gosta de skin O boneco parece que tá um viadinho Pau do céu, cozinha J O J O J de Juana O parceiro, já ruxa, já pô Oh my god Vai explodir, vai explodir, vai explodir, hein Vai não, pô Sua Pendeiro, matou avançote Tá certo aí, mano Tá errado Tá errado Tá errado isso aí, pô Tá errado não, mano Tá errado esse bagulho aí, pô Tá certo não Algo certo não Algo certo não tá errado Algo certo não tá errado isso aí Algo errado não tá certo também Algo errado não tá certo Isso aí Meu Deus, a tropa toda Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá A tropa toda parceiro Corre Zé Pilintra É o teu nome não é não É o Zé Capagodinho O Zé tá doidão mano, cestou Cestou parceiro Tá bebo, tá bebo, tá bebo Tô nada, quem diria Queria eu, tá bebo uma hora desse Embrasando, doidão de droga Tá porra No baile funk sarrando nas novinha Tá porra Esqueça tudo Ah, bagaceira Aí no nordeste tu dança forró Ah, nordeste o que rapaz Me respeita vagabundo Queria eu também tá no nordeste Tá porra Pegar as baiana, botar as baiana pra chupar Ah, só comer né Ih, levou hein Tomou hein Filha da porra Tá desgraça de tanto tiro Meu Deus do céu Tá gostosão hein Até viada cara Calma filho, ó desespero Ó desespero Filha, ó desespero Caralho O cara passou da porta já Escuta uma cumbinha Recarregando Vou botar uma pô Restam 30 segundos Eita Moleque da beira do caralho Boa 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 Parabéns Pô Mereceu uma rola de borracha Que isso Ai, Cali Calica Olha Porra Mentira do caralho Filha da puta Matou eu O parceiro Ai do lado Ó Põe Se derrombado Toda hora Fica me cegando Que uma falta Dá uma ódio Mano Bagulho de filha da puta Esse bagulho de cegar Parceiro Invade Odin Invade Odin Se compara Odin 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 Partiu Granada Está no show Da vizinha Filha da puta Desgraçado Desgraçado Nenhum dos meus Pregos Eu tô ainda Bora comemorar Deixa eles brotar de novo Que eles vão se foder Agora Filha O pai ativou O modo O modo hardcore Filha Hardcore não O pai está de xerife Agora Respeita nós Pô Respeita Respeita Tem que respeitar Porque agora O pai está como O pai está online Pegou Tomou É nada E aparentaram Sai fora Sai fora Na testa Filha da puta Segura as pontas Retropa Esqueça tudo Não diga nada É isso aí Papagaio de marinheiro E é um rata Eu sou rata Eles deviam desistir A nada Ai caralho Sai Puta que pariu Eu não acredito Que eu morri Pra essa porra Olha o desespero Dos caras Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tá carma Do Aladim Eu confio Mr. Tom Mr. Tom Pé top Mr. Tom Aí ó Morreu Pro Idoxp Porra Deu mole O Idoxp Botou pra atorar E tu Filho Ah 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 Tá roubado Filha da puta Esse bagulho de cegar Tá tirando Porra Ah 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 Esse bagulho Porra Filha da puta Mané Fala O Mortadelo E lá Ele quer abrir Tem filha da puta Nenhum aqui não Mara Olha lá Embaixo Pega que tá De snipe Pega que tá De snipe Corre atrás Desse filha da puta Deixa eu correr Todo mundo aqui não vai dar certo Tem que ir um pegar de supetão lá do outro lado Pô E esse um que vai pegar vai ser eu Vai explodir essa porra Já era Corre 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 moleque Corre moleque Ai caralho Aí ó Deixa eles morrem Porra Bora ganhar Bora ganhar Aqui O intuito é esse né não Ganhar Ou é perder Eu ganhei Eu ganhei mano Porra Os caras Tá plantando lá na outra Lá Porra Aqui não vai dar bom não É mano Aqui eu acho que também vai dar Vou jogar Ah mano Os caras Porra C C Esse bago de cegar é foda Vai dar bom Vai dar bom Confia Confia Mr. M Caralho Deu ruim Deu ruim Puta que pariu Vamos jogar rapaziada Porra É mesmo Oxi Porra Os caras Os caras Desalimou Porra Porra Eu pensei que ia ganhar O Alexeiro carregado por vocês Porra Eu vou perder Eu não acredito Eu vou ter que carregar isso aqui Né mano Fica um A lá Fica um A Dois Aí ó Escuta o brother Parceiro Na moral Você morreu B mano É B Caralho Filha da puta Tentei correndo Desgraçado Mas não teve jeito Tem B Tem B Ih tropa Acho que fodeu Hein Os caras tá aí tudo com até lugar O outro vai em cima O outro vai em cima O outro vai em cima Pode desarmar Desarma Desarma Fica na contenção aí O outro ó Aê moleca Porra 4x4 vai a 2 Parceiro É batata Os caras querem vencer Parceiro É batata É batata Papo reto É isso É isso É isso Passeiro Você que manda chefe É isso aí Meu patrão Ih Vem que as delas da hora Vagaburro Você gosta né Te foder rapaz Me respeita louco Parra de ruxar Esse é Esse é Esse é Calma Fica para nada Parra só parceiro Só fica para nada Só hein É isso aí Pera aí Mano Aí 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 Porra Os caras tá de hack Não é possível Meu Deus do céu Eu não acredito Os caras já plantou Porra Pô Pô Uma tristeza Hei Porra Você quer ser carregado Por vocês Vou perder Hei Já era, já era Corre não, porra Vai pra cima, é a última partida É não, porra É claro que é, porra Aí, ó Mil mole Porra, os caras vão pagar Tá bom, pelo menos não foi ranqueada Pô, show de bola, vai dar, vai dar essa partida É, fio, chega A partidinha tá de bom tamanho